Um ótimo dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa apresentação, nossa conversa vai ser dividida em três momentos. O primeiro momento, eu vou fazer uma breve recapitulação do que falamos nas últimas duas semanas. Talvez tenha algumas pessoas novas, mas mesmo quem não está novo aqui, faz 15 dias, apenas para a gente contextualizar. Isso vai demorar de 5 a 10 minutos. Depois, eu vou para o segundo ponto, que é trabalhar, de fato, a Conferência de Paris e a dissolução dos grandes impérios europeus, dentre eles o Império Otomano. E no terceiro ponto, aí eu vou adentrar, começando a funilar as questões gregas e otomanas, já abrindo espaço para as questões, de fato, gregas. Nós prendemos os grandes fatores e perspectivas, muitas vezes até sociais, que levaram à Primeira Guerra Mundial, principalmente o sistema de alianças, que de longe representa essa questão de unidade, de unidade de pensamentos. É apenas uma questão, foi apenas uma questão protecionista. Pensamos as Primeiras Guerras em curto e longo prazo. Demos aí duas causas principais para a Primeira Guerra, a questão sistêmica, pensando no todo, e a questão apenas olhando para o expansionismo alemão. Fatores como os Balcãs, fatores como a aristocracia alemã, envolvida numa tentativa de avanço para outros territórios. Demos uma olhada aqui, vários fatores estavam acontecendo no mundo nessa época, principalmente ali embaixo, se você for ver a questão da Rússia, que a Rússia, o Império Russo, acabou também na Primeira Guerra Mundial, só que antes do término da Primeira Guerra Mundial, certo? O Império Russo acaba com o tratado de Brezhitovsky em 1917, quando o Lenin começa as suas revoluções na Rússia. Olhamos muito bem o mapa, o que modificou do mapa. Olhamos os sistemas, as alianças feitas na pré-Primeira Guerra Mundial, e começamos a olhar as questões de alteração geopolítica durante a Primeira Guerra e depois no término da Primeira Guerra Mundial. Falamos do Brasil, que teve uma participação pequena, mas teve uma participação. Os momentos finais da Primeira Guerra. E aí, lá no finalzinho da nossa apresentação, trabalhamos aqui o que aconteceu com o mapa do mundo, principalmente na Europa Central. Vejam aí, esse mapa é muito significativo, para a gente ver que, de fato, entre a Alemanha e a União Soviética ou o Império Russo, foi criada uma verdadeira barreira, uma verdadeira linha, que metade dele praticamente ficou nas mãos da União Soviética logo depois, ou muitos desses países acabaram sobre o domínio da União Soviética. Alguns deles, inclusive, foram palco para o início da Segunda Guerra Mundial, e muitos deles, como vocês podem ver, eles ficaram no meio do caminho entre a nova potência mundial, Estados Unidos, e a União Soviética. Quer dizer, dando origem ou complementando a Guerra Fria já no século XX. Então, essa divisão feita ao final da Primeira Guerra Mundial, ela é muito relevante, essa criação da República da Áustria, da Hungria, a Iugoslávia, que inicialmente foi o reino dos sérvios, croatas e eslavos, a Polônia e os outros países. Citei para vocês a questão do Tratado de Versalhes, que hoje eu vou falar um pouco mais, a importância do Tratado de Versalhes, só que aquilo que eu chamo, na verdade, o mito do Tratado de Versalhes, que a gente acha que o fim da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial acabou com o Tratado de Versalhes, apenas o Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes foi a única coisa que, de fato, tivemos como consequência jurídica e geopolítica da Primeira Guerra Mundial, que é um mito. Nós aprendemos, pelo menos aqui no Brasil, nas escolas regulares, que ao final da Primeira Guerra Mundial surgiu o Tratado de Versalhes, que o Tratado de Versalhes foi a questão alemã, que depois deu origem à Segunda Guerra Mundial. Esse conceito é muito ínfimo, é um mito você achar que a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra mundial, se encerrou apenas no Tratado de Versalhes. Então, o segundo ponto do nosso encontro de hoje, que, encerrando aqui o resumo, eu vou já começar a falar, é a questão dos tratados, não só do Tratado de Versalhes, que é muito relevante para a gente entender a questão do Tratado de Sérveis e a própria atuação da Grécia, e a própria atuação da Grécia nisso tudo. Aqui, algumas charges que já havíamos comentado. A questão da Alemanha ter sido declarada culpada na guerra, pelo Tratado de Versalhes. Algumas das consequências para a Alemanha, não só o desarmamento alemão. Aliás, eu fiquei essas últimas duas semanas estudando só as consequências nas relações internacionais para a Alemanha contra o Tratado de Versalhes, que não foi só o desarmamento. Você teve aí uma imposição de territórios muito grande, e que isso, de verdade, foi o que mais afetou as relações com os demais países. Porque aquilo que foi feito lá no Império Otomano, que é dividir, separar povos e pessoas de mesma etnia, ou, eventualmente, juntar pessoas diferentes, que se consideravam diferentes, lá no Império Otomano, no final do Império Otomano, que deu origem aos grandes conflitos dos curdos, na criação do Iraque e da Síria, na Alemanha também teve isso. Na Alemanha também teve isso. Em uma região menor, mas também teve isso. E essa é, ainda hoje, dita como uma das consequências, uma das causas ideológicas, pelo menos, para a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos é o que a maioria dos livros dizem, e é o que Hitler colocou como um dos pontos centrais, reunificar os povos alemães, que haviam sido, de certa forma, divididos ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, não é só o desarmamento, não é só pagar, não é só isso. Então, feito aí essa primeira recapitulação do que falamos no nosso último encontro, eu abro para algumas considerações, se alguém gostaria de fazer alguma consideração daquilo que falamos, retomar algum ponto, para que a gente possa tomar novos caminhos. Porque aí, se não, eu vou para o segundo ponto. Fique à vontade, é um momento aí para alguém fazer algum comentário de alguma coisa que falamos no nosso último encontro, que não ficou claro, ou que gostaria de acrescentar. Tem alguém? Certo. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui minha telinha, porque senão acabou... Acabou atrapalhando aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Europa Oriental no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, tivemos a criação da Tchecoslováquia, da Polônia, que era um país que existia, mas nesse período, antes da Primeira Guerra Mundial, ele havia sido suprimido novamente. Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, que já haviam sido entregues pelo Império Russo quando saiu da Primeira Guerra Mundial. E, quando nós tivemos o final da Primeira Guerra Mundial, esses países foram, de fato, declarados independentes na Conferência de Paris. Nós tivemos aqui uma mudança estrutural da Europa Central. Então, aquele que era o imenso Império Austro-Húngaro. Temos o fim do Império Austro-Húngaro. Temos o avanço ali, onde você está lendo Iugoslávia, e achurado. Em branco era o que era só a Sérvia. E você está vendo ali, achurado, aquilo que pertencia ao Império Austro-Húngaro. E tudo aquilo que houve o avanço, subindo, portanto, a chegar aos limites agora da República da Áustria e depois da Hungria. A Romênia também teve um ganho espetacular. Lutou ao lado dos aliados e ganhou muito a Romênia. Então, subiu também. Inclusive, a questão da Transilvânia é uma das questões de disputa posterior entre Romênia e Hungria. Essa questão circulada ali, essa região circulada na Tchecoslováquia, é a região mais a oeste desse país, que não existia, que pertencia à Alemanha. Dentro desses países ali, na região fronteiriça, é aquilo chamado o Sudetos, que é uma região de maioria alemã. E é um dos grandes estopins para a Segunda Guerra Mundial. Os senhores devem saber a famosa frase de Hitler quando ele fala, eu só quero Sudetos. Quando ele fala lá para o primeiro-ministro britânico, Chamberlain, que ele só quer os Sudetos e nada mais. E aí, o primeiro-ministro britânico voa até Berlim, eles assinam lá um novo acordo em que Hitler deu a sua palavra de que ele não iria fazer mais nenhum avanço a não ser além dos Sudetos. E essa questão aqui, ela está relacionada com um dos pontos centrais da minha apresentação, na última apresentação, quando eu disse autodeterminação dos povos e multiculturalismo. Porque, veja, se eu consigo sobreviver no multiculturalismo ali, então, se a Tchecoslováquia conseguia ter dentro do seu país pessoas de maioria germânica, isso seria um multiculturalismo, isso é interessante, isso é ideal. Só que quando você tem uma exacerbação da autodeterminação dos povos, qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, se uma região tem maioria alemã, então ela é minha, não é sua. E, claro, havia informações de que os alemães ali estavam sendo, de certa forma, discriminados, eventualmente até sendo cometido atrocidades contra eles pelo Estado da Tchecoslováquia. Esse foi, inclusive, um dos fatores que levou Hitler a invadir ali. Informações, ok? Essa é a questão, é o corredor polonês, o lugar livre, chamado de Danzig, em que você tem ali, de fato, mais um ponto de tensão, que foi declarado zona livre, mas estava dentro do território da Polônia. Você tem a criação da Finlândia, da Estônia, Letônia, Lituânia. E aqui a gente começa a trabalhar, de fato, a Conferência de Paris. Bom, quem foi o Wilson? E quem foi, o que ele fez, os seus 14 pontos? Eu fiz questão de colocar os 14 pontos aqui, não que eu vou citá-los, está aí para vocês lerem depois, inclusive me lembrem para eu encaminhar essa apresentação, que na última apresentação acabei não encaminhando. Gostaria também, e eu encaminho depois dessa apresentação. Lá no YouTube, quando você colocar, dá para deixar um link para acessar essa apresentação. Então, quem estiver vendo depois, ele consegue acessar a apresentação sem nenhuma dificuldade. O Wilson, o presidente dos Estados Unidos da América, ele trouxe uma ótima ideia, a chamada passem vencedores. Então, na ideia dele, quando ele trouxe os 14 pontos, antes do final da Primeira Guerra Mundial, ok? Quando já estava clara a vitória dos aliados, ele já estava querendo deixar os países vencedores e perdedores em um sistema de equilíbrio, de paridade. Os 14 pontos de Wilson, inclusive, foram utilizados como uma espécie de promessa para a Alemanha quando ela assinou o armistício em 18. A Primeira Guerra Mundial, ela, de fato, acaba em 18. 1918. Novembro de 1918, se não me engano. Em 1918, acabou a Primeira Guerra Mundial? Não. Na minha visão, não acabou. O que houve foi um armistício. Então, a guerra acabou de fato. Quer dizer, cessaram-se as hostilidades, entregam as armas, recuo lugares em que eu estava invadindo. Então, esse armistício que foi assinado, inclusive, naquele famoso trem que depois Hitler fez questão de, que já estava no museu, que Hitler fez questão de assinar a rendição da França na Segunda Guerra Mundial nesse mesmo vagão de trem. Esse armistício, ele representou que, a partir desse momento, ninguém mais pegava em armas. Só que a guerra acabou? Na minha visão, não. na minha visão, ele só veio, a guerra só acabou formalmente, juridicamente, na Conferência de Paris quando começaram a ser assinados os tratados, principalmente o tratado de Versalhes. Quando a Alemanha ratificou a contra gosto, claro, o tratado de Versalhes em 19, eu, na minha visão, a Segunda Guerra Mundial acaba de direito. Então, tem toda uma questão de jurídica entre países. Os países que estavam em guerra no armistício, eles não suspenderam os decretos deles de guerra, ainda estavam em guerra. Você poderia ser levado para uma corte marcial, você poderia cometer um crime de guerra, você ainda tinha mobilizações de tropas, as tropas recuavam, estavam em seus países, só que você estava naquilo que chamamos de prontidão. A qualquer momento, se a Alemanha, de novo, invadir um país, tentar alguma coisa, a gente entra em guerra. Isso para ambos os lados. Então, veja só, os 14 pontos de Wilson foram muito importantes porque ele era uma grande autoridade mundial. Os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial, ao final, venceu a Primeira Guerra Mundial e era, a partir daí, o grande credor do mundo. Os Estados Unidos eram o grande credor do mundo. A Alemanha sabia que o único país em condições de emprestar dinheiro para a Alemanha era os Estados Unidos e os outros países, França, Inglaterra, mas principalmente França, estava endividado com os Estados Unidos e da América. Então, os Estados Unidos tinham a legitimidade, sim, para dizer o que a Europa deveria fazer, porque você tem uma necessidade de reconstruir uma Europa que lhe pague depois, ok? Que lhe pague depois. A ideia capitalista, claro. Então, os 14 pontos de Wilson, ele traz várias formas de colocar paz no mundo. Aquilo que hoje chamamos de ONU, aquilo que hoje chamamos de uma Europa constituída, uma Europa única, pelo menos nas ideologias, que não deve mais haver guerras, na verdade, não foi a Conferência de Paris que criou, foi os 14 pontos de Wilson. E ele traz algumas questões, ora, ideológicas demais, idealistas demais, né? Muitos vão dizer, então, que seria o idealismo wilsoniano, né? Porque é típico de quem está lá do outro lado do mundo e não sabe o que é conviver aqui na Europa, que é um centro de guerra. Mas ele trouxe esses ideais. Então, pactos abertos, quer dizer, quando você fosse fazer uma aliança entre novos países, não poderia mais haver pactos fechados, que foi o grande problema da Primeira Guerra Mundial. Você tinha várias alianças sendo feitas entre vários países pré-Primera Guerra Mundial, só que eram todos sigilosos. Você não sabia o que o outro estava falando. E veja, hoje o que se faz é isso. Se um país quiser entrar em um acordo, em um pacto com o outro, hoje, estou dizendo hoje, o direito internacional obriga que esses países façam pactos abertos. Todo mundo tem que saber, não existe mais pacto sigiloso, né? Pelo menos não deveria. Livre navegação absoluta, claro, a questão dos navios, tivemos a questão do navio Lusitânia, que foi afundado por navio alemão. A remoção de todas as barreiras econômicas e igualdade de comércio, redução de armas nacionais, isso é importante. No final das contas, tratado de Versalhes, quem foi que teve que reduzir as armas? Alemanha. Quem foi que teve que reduzir as armas? Os países que perderam. Então, Áustria, Hungria, Império Otomano, todos os derrotados perderam armas. Só que a ideia do Wilson era, vamos reduzir as armas do mundo. Isso não aconteceu, claro, né? Ajustes livres e imparciais abertos a reivindicações, evacuação das tropas alemãs, autogoverno limitado para o povo austro-húngaro, autogoverno limitado, independência para o povo balcânico, independência para a Turquia e autogoverno limitado para as outras nacionalidades que estão vivendo sob o Império Otomano. Então, aqui já apresenta-se aquilo que é o Oriente Médio hoje, deixar que cada povo, cada nacionalidade que lá está tenha a capacidade de se autodeterminar e criar um país próprio. Independência da Polônia, formação de Associação Geral das Nações sobre pactos específicos e propósito de fornecer garantias mútuas, que é, então, o pacto final, que seria a ideia do pacto final de Wilson. na sua conclusão dos 14 pontos, ele diz lá, nós não temos alguma inveja da grandeza alemã. Não há nada nesse programa que a obstrui. Isso o Wilson falando. Nós não queremos prejudicá-la, nem bloquear qualquer maneira sobre influência e seu poder. Nós apenas queremos que ela, Alemanha, aceite um lugar de igualdade entre os povos do mundo, ao invés de um lugar de senhorio. isso caiu como uma bomba em vários lugares, mas, de certa forma, estávamos tentando diminuir o poder alemão, só que igualá-lo a todos os demais. Aí, o armistício, em 11 de novembro de 18, em Compiegne, lá na França, esse mesmo vagão depois foi retirado do museu para ser assinado por Hitler, todos sabem disso. Aqui, na minha visão, foi o término da Primeira Guerra Mundial de fato, mas não de direito. A Conferência de Paris, então, a disputa entre o idealismo e o pragmatismo. Esse é o edifício onde foi criado a Liga das Nações. Essa Liga das Nações seria o último dos pontos de Wilson, que é aquela liga em que os países iriam se formar para se autoprotegerem, mas também impedir que algum outro país avançasse contra a liberdade dos demais países. E a Liga das Nações, as pessoas, a história costuma criticar as Ligas das Nações dizendo que a Liga das Nações foi infrutífera. Ela foi falha e não conseguiu cumprir o seu papel. Eu tenho, de verdade, uma visão um pouco diferente. Eu acredito que ela foi o primeiro passo para a tentativa de melhoria do mundo. Pelo menos, foi dado um passo. Dizem que ela não foi capaz de resolver o problema, tanto é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. De verdade, isso é verdade. Só que, veja, você tem séculos de guerra na Europa e aí você acha que na primeira medida, na primeira grande ideia, você vai conseguir colocar fim nisso? Não, não é dessa forma. Então, a Liga das Nações cumpriu o seu papel. Ela fez aquilo que deveria, pelo menos abrindo abrindo portas, abrindo a porteira para novas ideias. Precisávamos da Segunda Guerra Mundial para o mundo entender que realmente, se a ideia lá de Wilson, da Liga das Nações, não fosse efetivada, e hoje, teoricamente, foi efetivada com a ONU, com a OTAN, teoricamente, se não colocarmos em prática a Liga das Nações, o mundo vai acabar. Então, hoje, nós não temos mais grandes guerras no centro da Europa, isso espalhou um pouco para outros países, mas, de fato, estamos desde 1945 numa Europa Central sem uma guerra alastrada. Claro, que se a gente pensar na questão da Iugoslávia, a gente tem aí alguns conflitos, mas são conflitos. não é mais uma guerra que poderia colocar fim ao mundo. Então, o idealismo aqui na Conferência de Paris é o idealismo de Rudolf Wilson, que é o presidente dos Estados Unidos. E o pragmatismo é a outra ala dos debatedores encabeçados principalmente pela França, principalmente pela França, no sentido de que não adianta colocar em prática os 14 pontos se eu tenho de outro lado países beligerantes que não vão aceitar isso. Então, a França foi a grande responsável por colocar, como a gente diz modernamente, fogo no parquinho. A França colocou fogo no parquinho. A França, de fato, por vários motivos, na visão deles, porque eles estão se protegendo, porque eles têm séculos, milhares de anos de guerras com o povo alemão. Então, eles sabem que não adianta só isso. É preciso, de fato, isolar a Alemanha, e tirar o poder da Alemanha. E para outros vão dizer que não. A França queria, na verdade, tomar, a partir de então, o poderio econômico-militar numa Europa central. O que muitos entendem, inclusive literaturas mais recentes, a partir da década de 90, é dizendo que o que a França queria, naquele momento, neste momento, aqui na Conferência de Paris, não era só se autoproteger, não, era tomar aquilo que a Alemanha tinha para se tornar o grande país hegemônico na Europa central. E, de verdade, nunca saberemos, mas fique aí na ideia de cada um e quem depois quiser dar a sua visão será muito bem-vinda. Eu tenho minhas dúvidas, mas, pelo aquilo que eu tenho visto, de fato, a política francesa se encaminhava no sentido de, já que ganhamos a guerra, então, podemos tomar tudo aquilo que a Alemanha tem de fortificações e de indústria alemã, principalmente aí se você pensar na questão da Renânia e da Alsácia-Lorena e outras regiões de industrialização forte, para que a Paris se tornasse o país hegemônico. Pensem, senhores, neste momento, o homem de 1919, 1920, 1925, 1926, não é o homem do século XX, é o homem do século XIX. O que eu quero dizer com isso? Que a ideologia, a mente das pessoas que estavam na Conferência de Paris eram homens do século anterior que foram criados e viveram no sistema de imperialismo, lembre-se que a África está ainda extremamente partilhada entre grandes potências, principalmente entre França e Inglaterra. Todo mundo sabia que não dava para mexer com as colônias britânicas, mas a França tinha ali a grande chance de tomar as colônias alemãs, que não eram tantas, mas poderia tomar, e se fortalecer frente à Inglaterra. lembre-se que Inglaterra e França até este momento eram inimigos históricos. A primeira grande batalha que Alemanha e França e Inglaterra se uniram foi na Primeira Guerra Mundial, por uma questão de medo mesmo, de medo, eu tive que me unir de medo. E claro, depois da Segunda Guerra Mundial me parece que Inglaterra e França selaram acordos de paz e hoje já vivemos um século de países que se alinham. Mas essa não é a história entre Inglaterra e França. Eles sempre foram inimigos históricos. Então veja, você tem ainda a mentalidade de homens acreditando que vão colocar paz no mundo pensando no século XIX com sistemas de aliança, com sistemas de imperialismos, com visões anteriores. Precisamos, precisávamos da Segunda Guerra Mundial para que essa forma de pensar mudasse. E que o homem que decidiu as novas formas do mundo na Segunda Guerra Mundial já era o homem do século XX. Já era o homem nascido no século XX. O homem nascido no século XIX já praticamente não existia mais. Eu acho que entender a ideologia é muito importante. A Conferência de Paris salvo na visão do idealismo de Rudon Wilson, ela estava ainda em um sistema de autoproteção, de imperialismo, de um querendo tomar o do outro. É claro que você pode falar que os Estados Unidos eram idealistas porque ele queria manter o seu imperialismo capitalista e de mercados consumidores. Sim, claro, mas todo mundo tem um motivo para fazer algo. o Rudon Wilson não ficou seis meses na Conferência de Paris, seis meses de janeiro até junho, não sei se vocês conseguem imaginar, a Conferência de Paris durou mais ou menos um ano. Durante seis meses, os primeiros seis meses, os principais líderes do mundo ficaram praticamente permanentemente em Paris nessa Conferência. Todos eles. Você consegue imaginar isso ou não? É muito difícil. Então é claro que o presidente dos Estados Unidos não iria ficar praticamente seis meses ininterruptamente em Paris só porque ele queria, só porque ele era um grande missionário. Não acredito que era isso. Mas, ainda que fosse para manter os mercados, os créditos dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ele estava propondo de fato alguma coisa que não levasse a uma nova guerra. Enquanto que a França encurralou a Alemanha e os outros países sem recuar nunca num sistema de ou é isso ou é nada. desde 18 um ano antes praticamente a Alemanha estava com bloqueio comercial permanecia o bloqueio comercial só poderia entrar navios na Alemanha por autorização dos aliados estava sem armas estava sem exército estava sem condições de produzir porque boa parte dos seus terrenos industriais haviam sido recuado. você acredita que daria para a Alemanha tentar uma discussão em alto nível no Tatao de Versalhes? Não. Isso eu estou focando na Alemanha mas isso aconteceu com os outros países com a Áustria com a Hungria com o Império Otomano também. então o acordo de paz foi assinado no Saguão dos Espelhos em Versalhes apenas em junho de 19 apenas em junho de 19 você teve o armistício em novembro de 18 você teve a conferência de Paris iniciada em janeiro de 19 e seis meses depois praticamente você teve os líderes da Alemanha sendo chamados porque eles não participaram da conferência de Paris para assinar o Tratado de Versalhes foi dado a eles duas semanas três semanas para que eles analisassem eles analisaram rechaçaram várias partes desse Tratado de Versalhes só que não puderam de fato reivindicar quase nada aqui inicialmente dos quase 30 líderes que participaram da conferência de Paris que eram todos os vencedores então como é que foi feita a conferência de Paris foi chamado os derrotados não não tinha delegação de países derrotados foram chamados os neutros não não tinha delegação de país neutro só foi chamado os vitoriosos então eram mais ou menos 30 delegações presentes só que quatro apenas quatro falaram de verdade o que deveria acontecer os demais se reuniam em comissões cada um tinha uma comissão lá de tratado disso tratado daquilo e ao final eles faziam eles também participavam da grande da 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 se reuniam no plenário mas de verdade as proposições as ideias a linha de trabalho foi colocado por aqueles que ficaram chamados como os quatro grandes né então você tem o Lloyd George da do império britânico você tem o Vitório Orlando da Itália você tem o Clemenceau político importantíssimo na França e você tem o maior aí o altão aí no vídeo que está de lado o Wilson dos Estados Unidos da América esses são os quatro grandes que vão apontar para os caminhos porém porém a Itália se retirou da Conferência de Paris por não aceitar uma série de proposições que foram sendo colocadas dentre elas uma região muito importante entre a Áustria e a Itália que a Itália entendia que era uma uma região muito relevante que a região dos Alpes ali que protegia sobre possível invasão austríaca e essa região não foi dada aos italianos então os italianos eles saíram ressentidos dessa Conferência de Paris o que então passou aí a partir de abril a ser chamado os três grandes então olha só eu tinha quatro grandes que decidiam Itália já saiu eu gosto de falar isso para que você comece a entender o que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial de que lado que a Itália vai lutar a Itália mudou de lado a Itália já tem ali um fascismo sendo colocado porque não teve os seus interesses interesses alcançados dentro dessa dessa Conferência de Paris os três grandes começaram a dizer o que deveriam fazer e basicamente as disputas foi ideológica entre esses três uma outra nação que saiu da Conferência de Paris que foi vitoriosa na guerra mas que sentiu perdedora na Conferência de Paris foi o Japão o Japão por uma questão de cláusula racista se retirou também não se retirou da Conferência de Paris mas se sentiu extremamente açoitado por isso com razão a meu ver com razão porque volta a dizer essa época quem que era o homem era o homem do século 20 não era o homem do século 18 ou melhor era o homem do século 19 e o homem do século 19 ele é por natureza eugenista racista baseado em ideais de raça e poder principalmente na Europa Central o Woodon Wilson só estava aí porque ele venceu e porque ele tinha o poder econômico porque senão provavelmente o George Lloyd o Lloyd George ia mandar ele voltar para os Estados Unidos todos os demais países nesta época que não eram da Europa Central eram considerados diferentes os japoneses os orientais eram chamados de amarelos isso senhores em muitas legislações inclusive no próprio Brasil você tem isso inclusive no próprio Brasil você tem isso é então o que o Japão queria ele queria que apenas os imigrantes japoneses os cidadãos japoneses espalhados pelo mundo pudessem ter direitos iguais era só isso inicialmente que o Japão queria e isso não foi aceito para você ter uma ideia não era possível que japoneses imigrassem para outros países não era possível que eles conseguissem o título deles de cidadãos e eles não iam conseguir direitos iguais como europeus conseguiam quando eles viajavam e iam de um país para outro esta é uma das causas também de que o Japão na segunda guerra mundial vai lutar do lado da Alemanha claro que eu estou resumindo não é só essa mas esse é um dos pontos relevantes então os três grandes eles decidiram de várias maneiras o que deveria ser feito com uma briga muito grande entre o Clemenceau e o Wilson essa briga ficou histórica tem uma época inclusive que o Wilson ele ameaça se retirar da conferência de Paris tudo bem o Clemenceau sempre trazendo essa questão de isolar o máximo possível a Alemanha e o Wilson tentando colocar os seus 14 pontos o Lord George da Inglaterra veja só a Inglaterra ela praticamente não teve uma uma perda muito grande na primeira guerra mundial como teve a França ela teve uma perda mas uma perda pequena muito mais relacionado ao seu armamento bélico então navios foram afundados o seu efetivo de forças armadas foi bastante deteriorado agora o país enquanto se a Inglaterra não foi muito invadido diferentemente da França então também o ímpeto para você lutar por algo é diferente quando você tem um país que foi boa parte destruído metade da França foi destruída a Bélgica inteiramente destruída você tem viés diferentes para lutar o que que basicamente o Lord George vai conseguir na Conferência de Paris é irrelevante isso que eu presente esse ponto basicamente a única coisa que o Império Britânico vai exigir e não vai abrir mão é que não só os custos de guerra a Alemanha tenha que parar mas também indenizações isso é relevante então Lord George ele vai tentar não concordar com Clemenceau em todas as suas questões mas tem um ponto que o Império Britânico vai bater forte é o que que a Alemanha vai ter que reparar a Alemanha vai ter que reparar só aquilo que ela que ela destruiu então vamos lá eu destruí um navio seu um encuraçado seu eu destruí uma região então eu tenho que pagar os custos de guerra isso é meio que natural é meio que que aceitável naturalmente quando você tem um Império que um país que perde indeterminado do outro alguém vai ter que pagar alguém vai ter que pagar a conta a ideia é essa mas o que que o Lord George coloca e não abre mão ele não aceitará apenas os custos de guerra ele vai exigir as indenizações decorrentes da guerra senhores isso aí no mundo jurídico você sai de uma conta de 10 pra mil né de 10 de 10 reais pra mil reais porque uma coisa é só eu pagar o veículo que eu que eu bati em você então tô lá com a minha moto eu bati ó eu conserto a porta mas peraí eu fiquei dois dias parado com meu carro na oficina tá mas e daí bom eu sou motorista de Uber então foi dois dias parados mais os dois dias que eu deixei de ganhar aquilo lá inclusive eu deixei de pagar a escola do meu filho que teve juros e aquela conta agora é duas vezes mais porque a multa daquela conta que eu deixei de pagar porque eu parei o meu carro de Uber que você bateu então você percebe que isso vai multiplicando então o que Lord George queria é que a Alemanha fosse responsável por indenizações de familiares de militares mortos de civis tudo aquilo decorrente de prejuízo da guerra a Alemanha teria que pagar é interessante a gente pensar isso porque está relacionado ao fato de que a Inglaterra praticamente não foi destruída enquanto país então se eu tivesse que mandar a Alemanha pagar vamos supor 100 de 100 vamos supor 100 reais a Alemanha tem que pagar 100 reais dos custos de guerra quem que ia ficar com a maior parte desses custos de guerra a França porque eu conto aqui eu falo olha de 100 eu preciso de 80% porque o meu país foi destruído enquanto que a Inglaterra ia ficar com um percentual pequenininho agora se eu coloco na conta que você tem que pagar todas as indenizações então o valor da Inglaterra sobe e sobe e sobe bastante eu estou apresentando aqui alguns dos pontos de divergências entre eles inclusive a Alemanha vai se sentir extremamente irritada com essa decisão da Conferência de Paris de pagar as indenizações de guerra e é assim que vai ter que ser porque lá nos 14 pontos de Wilson o que foi falado era devemos pagar custos de guerra ponto final e aí seis meses depois eu coloco alguns bilhões de marcos ouro a mais certo bom então da Conferência de Paris desse chamado mito centrado no Tratado de Versalhes porque não foi só o Tratado de Versalhes eu tenho aí alguns tratados colocados e na ordem cronológica então na Alemanha o conhecido Versalhes em 28 de junho de 19 mas você tem o Saint-Germain na Áustria em 10 de setembro de 19 perceba que é logo na sequência tudo relacionado à Conferência de Paris você tem o Tratado de aí os senhores que falam aí se quiserem se quiserem falar alguém quiser abrir o áudio e me ensinar como é que fala isso eu não vou falar né na Bulgária Nili Nili Surseni 27 de novembro de 19 você tem o Tratado de Trianon na Hungria e você tem o Tratado de Cervis na Turquia já em 1920 10 de agosto de 20 esses foram os tratados pelo menos os principais decididos a partir da Conferência de Paris olha só que interessante olha só que interessante todo tratado que é feito ele é um instrumento imagine que é um instrumento jurídico de direito internacional que é assinado então eu só assinei o Tratado de Versalhes só que no anexo do Tratado de Versalhes e dos tratados estava escrito assim aceito integralmente a Conferência de Paris então todo mundo que assinou os tratados ele aceitou as ideias da Conferência de Paris então você assina um tratado só que você aceita todas as ideologias tudo aquilo que foi criado na Conferência de Paris e a Conferência de Paris foram centenas de dispositivos centenas de artigos de Versalhes encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial perda de par do território de colônias e continente africano restrição ao tamanho do exército seria restrição a 100 mil homens indenização não é custo de guerra foi determinado que a Alemanha então pagasse indenização em toda a questão que eu já mencionei como é que foi estruturado o Tratado de Versalhes apenas porque você tem uma ideia para quem nunca viu olha só são mais de 440 artigos no Tratado de Versalhes então você tem o Pacto das Sociedades e Nações a fronteira da Alemã a cláusula para a Europa direitos e interesses alemães sanções prisioneiros de guerra reparações então essa parte 8 reparações do artigo 231 a 247 foi onde a Inglaterra bateu firme então essa parte aqui foi extremamente influenciada pela Inglaterra e aí você tem toda aí uma decisões a serem tratadas os artigos mais relevantes mais relevantes o 45 determinava que a Alemanha cederia a território do Sarri rico em minas de carvão por um prazo de 15 anos a França né veja aí como os dispositivos eles acabam sendo eles acabam comprovando aquilo que eu falei né comprovando aquilo que eu falei que não era apenas vencer a guerra se tratava também de tomar aquilo que a França aquilo que a Alemanha tinha de bom questão das minas de carvão as questão das indústrias e tudo mais disse a França que era para ter para conseguir pagar os custos de guerra 51 estabelecia Alçácea e Lorena voltariam as posses dos franceses essa da famosa guerra franco-prussiana né em 1870 que inclusive criou o império alemão né a unificação alemã desde 1870 a França queria uma revanche para ter de volta essa rica região da Alçácea e Lorena 102 determinava que a cidade de Dantzin era considerada a cidade livre e administrada pelas ligas das nações 119 determinava que as colônias alemãs passariam as mãos dos aliados 160 estabelecia que a quantidade máxima de tropas da Alemanha poderia manter no geral só poderiam ser 100 mil soldados voluntários não era mais exército de carreira esses soldados eles poderiam ficar apenas um tempo no exército alemão então isso para quem não sabe para quem não sabe eu sou oriundo de carreiras militares sou militar ainda então você falar que você vai entrar numa carreira por tempo isso não cria unidade isso não cria ideologia isso não cria isso não cria nenhum tipo de vínculo que as forças armadas precisam que as carreiras militares precisam você só tem uma instituição forte quando você entra na carreira sabendo que você vai se aposentar nela ou que você pode inclusive chegar a comando geral daquela instituição pensando nos oficiais se você coloca tempo quer dizer você é um serviço temporário quem que vai controlar e reger o caminho disso então isso é muito relevante 168 qualquer fabricação de armamento deveria ter aprovação dos aliados 198 determinava que a Alemanha não poderia ter aviação nem marinha militar e 231 o famoso artigo 231 mais importante estabelecia o reconhecimento da culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos perdas e danos não só custos reproduzo aqui integralmente esse 231 que é um dispositivo muito importante os aliados e os governos associados afirmam e a Alemanha aceita a responsabilidade da Alemanha e seus aliados por causar toda a perda e destruição aos quais os aliados e governos associados foram submetidos como consequência da guerra imposta sobre eles pela agressão da Alemanha e seus aliados é tudo aquilo que o Udon Wilson não queria esse dispositivo Clemenso conseguiu vencer o que aconteceu então já indo já para a parte final da nossa segunda segunda etapa que eu ia mencionar para vocês o geral daqui a pouco na terceira etapa a gente entra no Império Otomano e Grego então as fronteiras alemãs veja lá o que aconteceu você tem todas essas regiões sendo então ou tomadas de fato ou pelo menos submetidas submetidas a verdadeiros referendos para saber se a população queria ou não retornar ao domínio da Alemanha então você tem regiões muito importantes como Alsace-Lorena aqui embaixo você tem a região da Renânia que daqui a pouco eu mostro melhor para vocês você tem a região da Polônia e você tem lá em cima lá em cima na Dinamarca na verdade é Dantzin se eu não me engano se alguém puder me dizer aí que eu estava falando que era corredor polonês mas corredor polonês é aqui na direita que é lá em cima então todas essas regiões foram ou tomadas ou então durante um bom tempo seriam ficariam sobre referendo para voltar ou não à Alemanha basicamente as regiões achuradas ali elas elas depois têm referendo as regiões em azul escuro elas passam a posse de outros de outros países essa daqui é a famosa região então da Renânia uma das regiões mais difíceis uma região extremamente rica em azul você tem ali a Alsace-Lorraine embaixo mas mais ao lado você tem a Renânia e a Renânia foi uma questão que foi decidida como totalmente desmilitarizada pelos alemães totalmente desmilitarizada pelos alemães mas ela ficaria militarizada pelos aliados então olha aqui como é que ficou a região da Renânia então você tem lá o exército da Bélgica pensando ao oeste do Rio Reno do Império Britânico dos Estados Unidos e da França todos esses impérios fazendo forte proteção militar dessa região e a outra região estão vendo ali em amarelo que seria a região da Alemanha essa região deveria ser desmilitarizada então você não tem uma questão de jogo de igualdade você tem de um lado fortemente militarizada a região pelos aliados estão vendo ali quatro países essa região pertencia à Alemanha anteriormente e a região a leste do Reno desmilitarizada quer dizer a Alemanha não poderia avançar nenhum tipo de tropa ali então a Alemanha ela se colocou numa situação complicada de verdade se você tirar um pouco dessa carga de responsabilidade da Alemanha pela culpa na Primeira e Segunda Guerra Mundial de fato o que eles falaram foi verdade peraí então você só está pensando na proteção da França mas e a proteção da Alemanha e se a França quiser invadir a Alemanha você está totalmente desprotegido você tem a invasão dessa região da Alemanha do Reno desmilitarizada você consegue avançar quase até metade da Alemanha para que só então a Alemanha pudesse se proteger pensando em homens do século XIX com mentalidade do século XIX isso poderia acontecer sem dúvida nenhuma esses aí então são os artífices da paz claro entre aspas tudo aquilo que eu mencionei para vocês o Lloyd George que também sou o Wilson cada um com posições bem diferentes alguém alguém que abriu o áudio aí para ensinar para a gente como é que fala ou não Neuli Chursen Neuli Chursen quer dizer que está está perto está sobre o C é uma pequena cidade e na verdade até uma estação de metrô lá do de Paris ótimo obrigado Spaz Neuli então vou ficar no tratado de Neuli na Bulgária que foi assinado em 27 de novembro de 19 reconhecimento então do novo reino da Iugoslávia indenização veja que tudo aquilo que foi falado na conferência de Paris e que serviu para o tratado de Versalhes contra a Alemanha vai ser reproduzido para os outros países inclusive muitos dizem que outros tratados foram mais rígidos do que o tratado de Versalhes um deles um deles de quem? tratado de service do Império Otomano sem dúvida nenhuma porque se a Alemanha foi um pouco perdeu um pouquinho as suas posses laterais e as suas colônias o Império Otomano foi cortado ao meio foi cortado ao meio é por isso que esse tratado acaba não dando certo e nesse ponto a Grécia entra então daqui a pouco chegamos lá redução do seu exército perda de importante faixa territorial ocidental para a Iugoslávia perda da trácia ocidental para a Grécia olha aí que importância então a Grécia passa a ter a saída para o mar Egeu e acesso ou seja a Bulgária perde a saída para o mar Egeu e acesso ao Mediterrâneo vocês podem ver aí no mapa como é que fica Bulgária após Primeira Guerra Mundial em azul aí a região mais importante a sua perda mais importante aqui temos o tratado de Saint-Germain na República da Áustria foi em 10 de setembro de 19 você tem a diminuição muito grave da Áustria nunca mais se recuperou dissolveu o Império Austro-Húngaro reconhece a independência da Hungria da Tchecoslováquia da Polônia do Reino dos Servos Croatas e Eslovenos que depois seria a Iugoslávia a Boêmia a Morávia e algumas comunas da Baixa Áustria passaram para Tchecoslováquia então todos os povos de etnia a princípio pelo menos austríaco passaram para outros países Trentino o Tirol Meridional e o Vale da Carnarie passaram a Itália bem como partes da Ístria e da Dalmácia então essa região aqui principalmente do Tirol foi uma das regiões de intensa disputa da Itália intensa disputa da Itália a Itália conseguiu muita coisa só que não conseguiu algumas regiões que ela queria e por isso a Itália também acabou se sentindo ressentida em alguns pontos então a Itália ganhou mas queria mais parte baixa da Estíria e algumas partes da Caríntia passaram para o reino da Sérvia Croácia e Louvênia que é a Iugoslávia e proibiu-se comprometer sua independência ou seja de unir-se política ou economicamente a Alemanha sem prévia anuência do Conselho da Liga das Nações você impediu que esses povos germanos que sempre tiveram uma grande semelhança se unissem você deve se lembrar que na Segunda Guerra Mundial praticamente a declaração de guerra da Segunda Guerra Mundial foi quando a Hitler marcha sobre a Áustria tendo o parlamento austríaco concordado se não ideologicamente pelo menos militarmente para que se começasse a criar ali o Terceiro Reich então descumprindo claro o Tratado de Versailles e a Conferência de Paris que fique uma 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 consideração aqui quando o Hitler fez isso em 36 37 38 quando ele começou a tomar uma série de medidas os acordos do Tratado de Versailles já não eram mais cumpridos há muitos anos há muitos anos podemos dizer que na década de 20 praticamente o Tratado de Versailles já não era mais já não era mais executado nós tivemos vários problemas na década de 20 é a a a conflitos inclusive que levaram a invasão de regiões da França pela Alemanha nós tivemos é é o não pagamento de várias 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 partes dessa indenização por parte dos alemães você teve depois a quebra da bolsa de 29 que praticamente declarou moratória de todos os países inclusive do pagamento alemão e aí quando Hitler chega ao poder como primeiro-ministro aí não chega a ser risível na década de 30 você cobrar da Alemanha qualquer tipo de acordo do Tratado de Versailles então estou fazendo aqui uma correção histórica de que muitos professores até por uma questão de vestibular eles só tem que focar naquilo que é o principal acabam falando acabam falando o seguinte que Hitler na década de 30 lá em meados da década de 30 35, 36, 37 quando ele já tinha o seu superpoder quando ele era já chamado do Reich né do 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 grande líder alemão falam assim que Hitler passou a descumprir os acordos do Tratado de Versailles o que deu origem à Segunda Guerra Mundial mentira já desde quando ele subiu ao poder no começo da década de 30 acho que 32 33 já era risível já era impossível quaisquer dos países tentar negociar com Hitler com a Alemanha sobre quaisquer cláusulas do então Tratado de Versailles inclusive da questão de fabricação de armas de exército quer dizer a Alemanha já estava atropelando isso desde a década passada na década passada década de 20 houve vários embates e isso ficou praticamente uma década da Alemanha pagando não pagando pagando não pagando muitos países intermediando isso mas de fato isso já vem de longa data inclusive eu estava fazendo umas consultas não está fácil aqui para eu ver depois eu vejo pego os dados para vocês melhor só para que vocês tenham uma ideia a Alemanha ela pagou ela foi condenada a pagar nesse Tratado de Versailles inicialmente cerca de 5 bilhões 5 bilhões de dólares se eu não me engano que hoje é um valor muito maior que isso inicialmente depois ela foi condenada então inicialmente no Tratado de Versailles como introdução ao pagamento era aproximadamente 5 bilhões depois ao final de fazerem toda a análise demorou aí um tempo para que você de fato equacionasse esse valor chegou a 35 bilhões porque a Alemanha assinou um cheque em branco no Tratado de Versailles falou assim você vai ter que pagar a indenização mas quanto? não a gente ainda não sabe quanto vamos depois fazer comissões para falar exatamente quanto você tem que pagar agora de saída você tem que pagar tanto então a Alemanha ela foi obrigada a pagar o que os historiadores apontam? que ela pagou de verdade ao final apenas aquilo que era inicialmente para ela pagar os 5 bilhões ela nunca chegou a pagar o valor total e esse dado é relevante com que dinheiro que ela pagou? porque a Alemanha não tinha muito dinheiro ela tinha que produzir e pagar só que o que ela tinha no bolso de verdade não dava para pagar então o que a Alemanha fez? pediu empréstimo a Alemanha pediu empréstimo de quem principalmente? Estados Unidos então a Alemanha pagou boa parte daquele valor inicial que ela deveria pagar com empréstimo dos Estados Unidos tudo bem? legal e na década de 30 quando Hitler vem ao poder o que o Hitler faz? extingue qualquer tipo de crédito de qualquer país então a Alemanha praticamente pagou aquilo que devia inicialmente com empréstimo empréstimos esses que nunca foram pagos por Hitler só para que vocês tenham uma ideia e a França a França teve que se contentar apenas com valores para reconstruir o seu país destruído então são muitas muitas variantes para a gente ficar colocando culpa em um ou outro bom continuando o tratado de Trianon na Hungria o novo estado húngaro substitui o reino da Hungria perdeu dois terços do seu território dois terços Romênia recebeu a Transilvânia Croácia Eslovênia e Vodina uniram-se a Sérvia Tchecoslováquia recebeu Rutenia e Eslováquia Áustria recebeu Burguerlande perdeu acesso ao mar Adriático e o tratado criou expressivas minorias húngaras na Romênia Iugoslávia e Tchecoslováquia sem dúvida nenhuma aqui você tem já a criação de um novo barril de pólvora não é à toa que o estado o povo húngaro hoje eles eles são bastante ressentidos com uma série de questões a gente vê lá inflamando a todo tempo pensamentos de extrema direita não é à toa não é à toa que nós temos alguns conflitos ainda hoje então olha o que aconteceu em um novo mapa o Império Austro-Húngaro totalmente recortado se você comparar com o mapa da Alemanha a Alemanha não sofreu nada você comparar com o mapa da Alemanha comparar com o Império Austro-Húngaro o Império Austro-Húngaro acabou então é o fim dos Habsburgo apenas para que a gente marque aqui a terceira e última etapa da nossa aula eu finalizo essa segunda parte com essa 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 foto em 22 meu amigo 22 é Conferência de Paris foi em 19 alguns tratados terminaram de ser assinados em 20 dois anos depois você já tem a marcha fascista não é qualquer coisa é marcha fascista de Mussolini sobre a Itália vejam que isso está totalmente ligado com o que eu disse lá atrás a Itália venceu a guerra ou pelo menos participou dos aliados não ganhou o que queria não entendeu que foi bem que foi respeitada e portanto você já tem eclodindo uma série de ideologias fascistas na Europa ganhando força a partir de 22 na Itália claro que eu estou falando só dos fascistas mas os comunistas também na Europa eles tinham um pé de igualdade então havia uma grande disputa quem menos tinha palavra na Europa Central era a democracia a democracia era uma mera ideologia mesmo ou você era comunista ou você estava partindo para o fascismo claro sendo bem dicotômico bem não gosto de ser assim mas acho que isso representa bem essa parte e aqui eu já adentro a nossa terceira etapa da nossa conversa eu gostaria de saber se alguém quer quer falar alguma coisa quer fazer algum comentário dar alguma informação acho relevante aqui dar uma pausa e vocês façam quaisquer comentários que queiram acho relevante tem alguém aí? Rafael bom dia a todos foi muito boa a apresentação antes de entrar é só uma pergunta você vai falar mais da conferência de Paris ou terminou? conferência de Paris é da conferência de Paris relacionado ao geral não pretendo mais eu pretendo falar agora do tratado de service só mas não mas não da conferência de Paris então agora nesse ponto você vai entrar e falar do tratado de service isso 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 então tá o dia de hoje né então agora eu fiz um panorama geral da conferência de Paris aí agora eu quero começar a questão otomana e grega tá você tem mais uma apresentação? tenho dia 31 aí vai ser só a questão grega é só a questão grega tá tá ok não só pra saber o plano de trabalho perfeito então como você não vai falar mais de da conferência de Paris tem uns episódios muito interessantes que definem e de uma certa forma balizam e legalizam a presença grega na Ásia Menor a partir daí né a invasão grega digamos assim não é bem uma invasão não uma ocupação que seria o termo então quando você acabar essa parte seria talvez interessante falar esses detalhes que são muito chegam a ser até pitorescos porque revelam bem como o destino de certos países foi decidido de forma totalmente não planejada e ad hoc por situações que foram criadas no calor do momento durante a conferência de Paris tá e aí revela se revelam aí personalidade se revelam é características pessoais é e no final tudo acaba é caindo é em em decisões de certos líderes que tem certas preferências então é esse é o ponto vamos dizer interessante e a partir do qual toda a história recente grega acaba sendo moldada né mas depois exatamente esses são os três que decidem faltam os italianos né que puseram pólvora é que é o o gordo e o magro né o sonino o orlando e o sonino é os representantes italianos que entram e saem da da conferência de Paris mas depois a gente fala nisso tá depois eu volto nisso aí tá pode seguir excelente obrigado é importante isso daí porque eu citei aqui né não dá pra pra ficar falando muito nem tenho também tanto conhecimento pra pra falar dos meandros que aconteceu mas eu fiz uma citação da 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 ideia dos dos quatro grandes depois os três grandes mas acho bem relevante a gente voltar isso aqui porque é o que direciona né são aqui os artífices da paz entre aspas né muito bem então adentrando a nossa última etapa agora é acho que essa esse slide ele resume bem o chamado sisma nacional né é eu eu vou aprofundar esse sisma nacional no nosso próximo encontro tá mas eu quero noticiar o que foi esse sisma nacional a partir a partir de hoje de um lado você tem o na primeira guerra mundial o rei da grécia o constantino primeiro e de outro lado você tem o venizelos ele 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 se alguém quiser melhorar a pronúncia eu estou quero muito aprender mas o venizelos e o constantino então o primeiro ministro e o rei da grécia você tinha então uma monarquia parlamentarista na grécia que de fato o sisma significou que a grécia se dividiu em duas nações a grécia rachou ao meio se não juridicamente se não foi declarado um novo estado você teve ali uma guerra civil dentro da grécia porque você tinha pessoas dentro da grécia líderes disputando que lado deveria entrar na primeira guerra mundial a grécia só entra na primeira guerra mundial tardiamente apenas em 17 faltando portanto um ano para o final da guerra porque até 17 a grécia queria se manter neutra muito por conta da pressão do rei constantino primeiro que é inclusive marido esposo da Sofia que é irmã do Kaiser alemão então você tem uma questão de relacionamento muito próximo eu cheguei a dar uma lida em algumas fontes que vão dizer que na verdade a Sofia ela era a favor dos aliados que é influenciada pela mãe dela acho que do pai dela de origem britânico mas aí é uma questão muito sutil isso que eu não vou nem tive tempo de entender melhor bom mas o que a história nos mostra de modo é que o Constantino primeiro era pró-alemão e que tinha a esposa dele que era de origem alemã esposa do Kaiser alemão eu acho que por mais que você não goste muito do seu irmão você não vai querer entrar em guerra com aquele que é seu próprio povo então sempre teve essa questão da neutralidade da Grécia não quero nem entrar a favor da Alemanha mas eu quero me manter neutro na posição do Constantino primeiro só que o Venizelos primeiro-ministro político fortíssimo político que foi oito vezes primeiro-ministro veja veja que ele é primeiro-ministro antes do Constantino primeiro ser rei desde 1910 ele já é primeiro-ministro e ele vai voltar a ser primeiro-ministro depois que o Constantino primeiro abdica então ele é uma figura que realmente me parece trazer mais o pensamento grego à época mais o pensamento grego à época e eles disputam para saber se vão entrar o Venizelos ele vai a todo tempo querer que a Grécia entre a favor dos aliados portanto Inglaterra França Estados Unidos e Rússia Rússia nessa época já nem participava mais da guerra mas ele gostaria que entrasse desse lado a tal ponto de que ele vai reunir tropas permitir que os aliados adentrem usem a Grécia como base de ataque e vai inclusive reunir tropas acontecendo inclusive em Atenas conflitos militares entre povo grego de um lado e de outro porque você também teve a entrada de exércitos no seu país então essa questão eu vou deixar para explicar passo a passo como funcionou as ideias de cada um no próximo encontro mas eu quero mostrar para vocês que ao final da primeira guerra mundial a Grécia entra a favor dos aliados por força do Venizelos força a abdicação de Constantino primeiro quando a Grécia inclusive é invadida para evitar ali uma guerra maior e a Grécia de fato se coloca militarmente na primeira guerra mundial a primeira guerra mundial então é vencida pelos aliados a Grécia entra no time dos aliados e por isso a Grécia tem ganhos grandes na conferência de Paris então eu estou resumindo o ponto chave a Grécia é vitoriosa independentemente do sisma nacional e ganha grandes territórios principalmente a Trácia principalmente do Império Otomano e a região da Esmirna que é a região lá no Império Turco Otomano que vai ser objeto do próximo palestrante do Christian e do Rodrigo não sei se os dois mas eles vão falar em novembro a questão da luta em Esmirna foi uma região a região lá da da Turquia que você teve a vitória do 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 é é Kamal Ataturk né Ataturk que consegue invadir completamente aquela região massacra o exército grego e com massacra inclusive população grega que estava lá mas aí esse é um ponto para mês que vem que não seria eu que vou falar bom deste conflito a Grécia vence e vai ser a grande beneficiária grande beneficiada no tratado de service e aqui você tem o então esperado tratado de service 10 de agosto de 20 perceba que a guerra acabou em 18 tratado de versalhes em 19 e você tem mais um ano ainda para frente para ser assinado o tratado de service porque de certa forma ele foi aquele que mais mexeu com etnias e regiões o tanto que ela foi repartida 10 de agosto de 20 você tem a partilha do império otomano entre o reino da Grécia reino da Itália império britânico república francesa além de estender o território da Armênia e a criação do estado curto aqui eu paro e jogo uma questão para vocês e gostaria muito que alguém ao final se tivesse conhecimento nos falasse um pouco sobre o que significa a a etnia curda que são eles a questão do genocídio armênio acho que essas são questões muito relevantes disso aqui que a gente está falando que até hoje eles continuam sendo esquecidos pelo mundo eu gosto quando a gente vê questões aqui que estão refletindo hoje inclusive bom esse tratado de Cervres ele foi substituído pelo tratado de Lausanne em 23 quando houve de fato o reconhecimento da nova república da turquia que anulou o tratado em 20 até aqui o que você tem império otomano vamos deixar claras coisas você tem até 23 tem um chamado império otomano você ainda tem um sultão lá muito embora com a força diminuída mas você ainda tem o império otomano então quem assinou o tratado de Cervres o império otomano sem legitimidade a já estava esfacelado já não tinha mais poder econômico não tinha poder político você já tinha esse império totalmente repartido em etnias principalmente se você falar no Iraque se você falar hoje falando de país de hoje Iraque Síria se você falar na região da Palestina se você falar em regiões como o Iêmen aquelas regiões já haviam se declarado independentes durante a Primeira Guerra Mundial o Império Otomano tenho aqui um mapa que eu vou mostrar daqui a pouco o imensidão que o Império Otomano ainda tinha na Primeira Guerra Mundial ainda era grande e ele entrou na Primeira Guerra Mundial com muita força só que por vários conflitos internos desses países árabes o Império Otomano o Exército Otomano foi enfraquecido sendo enfraquecido você tem a chamada Revolta Árabe que começou já em 16 e aí você tem grandes revoltas sendo sendo eclodidas dentro do Império Otomano que praticamente colocou o Império Otomano de joelhos para as potências dos aliados mas você tinha quem assinando o Tratado de Serbes Império Otomano o que aconteceu o que aconteceu dentre esse período até o Tratado de Lausanne em 1923 você tem uma revolução dentro do país você tem a destruição do sultanato você tem uma nova forma de ver aquele novo país você tem um nacionalismo muito grande e aí você tem uma guerra que é vencida pela nova república da Turquia que em 1923 assina esse novo tratado já chamando-se República da Turquia então qual que é o grande mote desses dos revoltosos dos revolucionários é que quem assinou o Tratado de Serbes não me representa não sou eu não sou eu aqui uma imagem da guerra de Esmirna na Turquia em 22 no auge da independência da Turquia dando origem ao Tratado de Lausânia mas vamos lá o que que o Tratado de Serbes que todos dizem em uma só voz foi muito mais destruidor para o Império Otomano do que foi para o Império Alemão não é à toa que a Alemanha continua forte e mantendo a sua unidade étnica hegemônica política só não financeira mas consegue se recuperar depois ao passo que o Império Otomano acabou podemos dizer que o Império Otomano que se se criou lá em 1453 acabou aqui então ele foi destruído na Primeira Guerra Mundial você teve a perda de algumas regiões da Palestina da Síria do Líbano para a Itália da Mesopotâmia que depois vai ser criado o Iraque o Iraque e a Síria vão dividir ali aquela região da Mesopotâmia ali em Laranja deixei em Laranja para que a gente entenda que faz parte das nossas dos nossos ciclos de palestras territórios na Europa a Trácia portanto a região da Esmirna que foram entregues a Grécia aqui tem um conflito grego este o que está aí em Laranja está relacionado diretamente ao cisma nacional do slide anterior que o primeiro ministro grego Venizelos vai conseguir por ter entrado na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados e portanto isso vai gerar um novo conflito entre Grécia e Turquia nos anos que se sucedem você tem aqui uma região autônoma que durou ficou autônoma por dois anos praticamente que aí então quem tiver conhecimento seria muito interessante algumas palavras sobre isso os curdos e os armênios e você tem as chamadas regiões neutras desmilitarizadas chamadas também de internacionalizadas os estreitos de Bósforo Dardanelos e o mar de Marmar vejam aí a imensidão do império otomano desde o século 17 e aí do verde mais claro era o seu território e o verde mais escuro passa a ser o território do império turco-otomano na entrada da primeira guerra mundial você percebe que ainda é imenso gigante gigante o pessoal falava que o império otomano na primeira guerra mundial era o vovô europeu que já estava já em declínio é pode até ser mas olha o tamanho desse império então ele entra na primeira guerra mundial com força é na região ali eu gostaria que vocês dessem uma olhada no mapa a faixa ali em verde que vai de 1910 a 1913 1910 a 1913 que é justamente a região que fica acima da Grécia que pega Macedônia que pega ali um pedaço da Trácia que foi uma região importante que o império otomano havia perdido antes da primeira guerra mundial muitos vão colocar que essa guerra ali um pouco na região dos Balcãs também na qual o império otomano perde regiões importantes na Europa esse é um dos motores para os quais os sultões o sultanato acredita que deve entrar de novo que deve entrar na primeira guerra mundial para recuperar esses terrenos a grande intenção do império otomano com a primeira guerra mundial lutando ao lado da Alemanha e do império austro-úngaro dois impérios gigantes era o que bom vou entrar e vou recuperar essa região principalmente porque foi uma perda ali muito sentida recentemente que é a região principalmente a região dos Balcãs que é onde vai eclodir a primeira guerra mundial com a morte do Francisco Ferdinand então império turco na verdade império otomano pós servres em 20 olha só gente olha só esse mapa é muito importante acho que dá para a gente olhar ele um pouco mais de calma você tem em laranja na região da Anatólia em laranja o que é laranja escuro você tem o que é o império otomano ok é império otomano é império otomano só que você está vendo que tem uma região traçada em verde e em roxo essas regiões traçadas em verde e em roxo são do império otomano só que ficarão sob domínio protetorado dos impérios italiano e britânico italiano em verde britânico em roxo quer dizer é seu é seu peronomútil é seu só que seu mais ou menos é seu só que eu vou entrar com o exército eu vou conseguir tributar pessoas eu vou conseguir promover uma série de ações lá dentro as especificidades do nível de dominação sinceramente eu não sei não pesquisei mas nós temos aqui algumas coisas certamente para colocar você tem na região mais acima que a região em laranja que a região em laranja uma região importantíssima que é justamente onde está Constantinopla que é onde está Constantinopla que num primeiro momento para o império no 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 tratado de servres não pertenceria mais o império otomano ou deveria ser sob o protetorado também europeu e você perceba que pega Constantinopla e você tem em amarelo lá em cima a região que havia sido dado para a Grécia tudo bem lá em cima e embaixo então em amarelo em amarelo escuro você tem a região da traça oriental dado para a Grécia e você tem a região da Esmirna dado para a Grécia essas duas regiões em amarelo foram dados para a Grécia a Grécia vai dominar logo após o tratado de servres só que vai perder depois com o tratado de Lausanne então a Turquia vai voltar e vai conseguir avançar parte desse território certo você tem aqui mais a leste portanto em azul o grande o grande país da Armênia a grande Armênia em azul você tem a Armênia mais clarinha e a Armênia mais escura né a Armênia clarinha ainda existe ainda existe né que é a Armênia do Cáucaso ali e você tem a Armênia escura que era território do Império Otomano essa região é uma região de conflito constante que inclusive após o tratado de Lausanne a Turquia vai recuperar esse terreno mas aqui era para ser feito um grande estado armênio em azul escuro que no final das contas não consegue embaixo você tem o Kurdistão que é um país que nunca existiu que são os kurdos então você tem lá em laranja claro é é você tem o Kurdistão que é uma região dos kurdos tudo bem que é uma região dos kurdos você percebe que parte de protetorado da França parte de protetorado da Inglaterra e essa região também vai ser dominada pelos turcos depois da guerra de recuperação o mesmo mapa aqui só que visto com outros traçados para que a gente entenda um pouco melhor então você tem zona italiana zona eu falei zona inglesa né zona francesa ali na Anatólia você tem uma região em roxo lá em cima que é a região da Turquia que passou para Grécia região de Esmirna ali na Trácia você tem a Armênia e você tem os kurdos tracejados aqui embaixo se você olhar mais para baixo você tem mandato francês e mandato britânico essa região onde está escrito mandato francês e mandato britânico nunca mais a Turquia recupera ali já era independente no meio da primeira guerra mundial aquela revolta árabe ali já começou a se tornar independente por Síria por Iraque pelo Líbano pela Palestina então você já tem ali povos que a Turquia nunca mais vai recuperar você já tem conflitos ali que são conflitos hoje existentes que a Turquia nunca mais vai recuperar e também nem tenta recuperar o que a Turquia vai tentar recuperar é a grande região da Anatólia esse mesmo mapa trazido aqui num sistema mais curto para vocês verem então a região da Esmirna e a região da Trácia em roxo são regiões turcas que foram entregues para a Grécia no Tratado de Sébres você tem aqui então o famoso Mustafa Kemal Ataturk foi engraçado que eu descobri então a origem do aeroporto de Constantinopla ele se chama aeroporto internacional de Ataturk então quando eu fui viajar para lá você vê um nome Ataturk você fala bom Ataturk 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 sei lá quem que é Ataturk então agora eu descobri que Ataturk é um grande líder turco Mustafa Kemal Ataturk foi primeiro ministro da Turquia e depois foi presidente do Partido Republicano do Povo foi um 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 guerreiro acho que foi coronel ou general ele lutou na Batalha de Galípoli uma batalha extremamente importante quando as tropas dos aliados principalmente da Inglaterra sofreu perdas impressionantes inclusive foi a queda do Instant Churchill que era um dos responsáveis pelas táticas de guerra ele que criou a estratégia da invasão dos navios e tropas dos aliados pela região de Galípoli só que é uma região alta e o Império Turco se posicionou ali e houve um grande massacre foram vários meses essa luta de Galípoli mas isso significou quase a derrota dos aliados na Primeira Guerra Mundial e ali começou a se esfacelar muita coisa muito embora o Mustafa Kemal fosse vitorioso ali você ali teve uma disposição muito grande de homens de material humano e de destruição do Império do próprio Império Otomano então ele é um guerreiro um militar na Primeira Guerra Mundial que após o termo da Primeira Guerra Mundial ele não vai aceitar o Sultanato claro você viveu a Primeira Guerra Mundial você perdeu a guerra para esses caras sultões e eles ainda vão querer entregar o seu país de graça então ele faz uma grande uma grande de certa forma coluna de em que ele sai andando pelo país conseguindo grandes guerreiros convencendo a população a se unir em um princípio étnico em um princípio nacional para criar um novo país chamado então Turquia é interessante porque ele consegue trazer para o lado dele os armênios ele consegue trazer para o lado dele os turcos a ideia inicial a discurso inicial foi de fazer um grande uma grande Turquia em que armênios e curdos poderiam viver como 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 cidadãos e pessoas entre iguais e claro depois de 23 em poucos anos aliás antes de 23 mesmo isso já havia sido completamente retirado e a Turquia passou a ter novamente como Império Otomano uma política extremamente de destruição das minorias de assimilação de povos menores o que a gente vê a princípio até hoje acontecendo então a Turquia no tratado de Lausanne em 23 você percebe que ela recupera as regiões lá em cima na 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 Trácia né que pertenciam à Grécia recupera Esmirna e avança a leste naquilo que seriam os territórios armênios e curdos ok e embaixo ali né onde tem as zonas de influência de Itália França Inglaterra não existe mais é claro né esses países eles saem rapidamente quando eles veem que o buraco é mais embaixo né bom em adiantado do horário acredito que pelo menos as ideias desse tratado de servos e a estrutura geopolítica da Turquia foi eu dei as bases aqui então terminou assim em 23 mas começou assim em em 20 com o tratado de servos então bem diferente e uma guerra que certamente deixou muito muito história ser contada eu quero finalizar instigando vocês quem quiser a mencionar um pouco mais sobre essas questões que eu não vou não vou falar nada vou só apenas apontar aqui então o grande genocídio armênio que aconteceu no meio da primeira guerra mundial em 1915 quando aquela região teve o apoio dos armênios pertencendo ao império otomano teve o apoio de de alguns milhares de de guerrilheiros armênios que apoiaram os aliados esse foi o motivo para que o império otomano no meio da primeira guerra mundial executasse aquilo que foi chamado de holocausto armênio foram números aí que dão até de um milhão e meio de mortos você tem aqui embaixo alguns algumas fotos dos intelectuais que praticamente inaugurou o massacre intelectuais que viveu em constantinopla armênios eles foram todos presos e executados e esse genocídio armênio ele é chamado de genocídio porque não houve só a morte de homens e de guerreiros armênios você tem imagens não sei se eu coloquei aqui mas você tem imagens de pessoas crianças mulheres sendo levadas para campos de concentração ou iniciando marchas sem fim no meio do deserto o que eles fizeram foi o seguinte olha a gente vai para um campo de concentração porque os armênios como a gente está em guerra os armênios precisam ficar isolados então pega tudo que a gente vai andar até o campo de concentração e nunca tinha fim você como dizem os militares bungo no pé direito marcha em frente e ao infinito e avante e aí as pessoas morriam lá eram estupradas eram mortas imagina criança mulher e uma hora acabava então muitos dizem que é o primeiro genocídio do século 20 que inclusive nunca foi reconhecido pela Turquia reconhecido recentemente pelos Estados Unidos pelo parlamento norte-americano que gerou um grande conflito entre o presidente turco e os Estados Unidos mas isso foi reconhecido recentemente inclusive já havia sido feito há alguns anos uma moção do reconhecimento do genocídio armênio pelos Estados Unidos alguns anos atrás e o parlamento norte-americano não aprovou essa moção de reconhecimento do genocídio armênio porque houve um lobby muito grande dos turcos lá dentro dos Estados Unidos ameaçando os Estados Unidos inclusive de várias formas e isso nunca foi reconhecido então para mim foi um grande avanço recentemente quando o parlamento norte-americano reconheceu esse genocídio armênio aí uma caricatura da época aqui é um mapa em que demonstra na Turquia onde seriam os campos de concentração campos de extermínio e lugares de avanço de pessoas para um nada para um nada em direção ao infinito para matar pessoas então você percebe que tem algumas setas aí que mostram de regiões até nada não vai dar em nada vai dar no mar vai dar no deserto foi exatamente essa é uma das questões um mapa muito interessante esse estou finalizando mas então só trazendo essas últimas questões este seria o mapa do tratado de Cervres então o Império Otomano seria essa região e ali seria a criação da Armênia e do Kurdistão Kurdistão não existe acho que não existe acho que não existe nem um pedacinho não sei se existe não existe mas a Armênia existe um pedacinho que fica ali no Cáucaso agora essa grande região foi totalmente tomada então é óbvio que o Império Otomano que a Turquia não iria permitir isso e não permitiu e avançou essa é um outro mapa que eu quero mostrar para vocês os últimos dois slides prometo é a região atual então tudo onde seria ali Império Otomano Síria Iraque que pertencia ao Império Otomano hoje são esses países ok eu gostaria de mostrar para vocês esse mapa esse mapa é aquilo que foi chamado do auge do Estado Islâmico senhores este mapa não difere muito das questões lá da Primeira Guerra Mundial quando você teve a repartição entre os países europeus sem olhar etnia sem olhar religião então você tem a criação de um grande Iraque na Mesopotâmia unindo chiítas e sunitas e todo mundo achou que o muçulmano era tudo igual e aí você tem o que você tem hoje então veja só de verdade eu não sei o porquê o Estado Islâmico acredita que essa região aí deveria ser deles mas com certeza eles têm um fundamento étnico histórico e tudo mais mas veja como o mapa atual do mundo não parece ser aquilo que boa parte das pessoas de lá lutam contra e esse mapa são os curdos região onde está espalhado os curdos perceba que é uma região muito em cima inclusive do que o Estado Islâmico diz que é deles então você tem os curdos na região a leste da Turquia você tem pedaço da Síria você tem Iraque e você tem Irã e quem que são os curdos hoje e sempre uma etnia diferente um povo com uma língua própria guerreiro mas muito guerreiro que eu digo eles lutam pelos ideais deles tanto é que eles são os grandes defensores do mundo sobre o Estado Islâmico só que eles não existem geopoliticamente a gente fala muito da Palestina dá muita importância para a Palestina tem que dar importância só que a gente esquece completamente outros países ou melhor outras nações e os curdos é uma delas e está relacionado com a fragmentação e dissolução do Império Otomano tudo bem? não tem mais os slides não tem mais nada agradeço demais encerro minha fala por aqui e abra a palavra a todos aqueles que queiram contribuir vou tirar aqui minha tela Rafael parabéns você entrou num trecho bastante importante que foi a consequência do tratado de Versalhes para a Ásia Menor se você não se importar eu queria que você voltasse a uma transparência muito simples eu queria fazer um comentário que é muito importante para o desdobramento desses trabalhos aqui é onde você apresenta um mapa muito simples do Kurdistão e da Armênia que havia sido uma proposta anterior a essa onde havia sido uma proposta praticamente do presidente Wilson ou seja um delegado que estava totalmente longe dessa situação e foi praticamente o único que lembrou dos armênios e do Kurdistão quando houve a conferência de Paris o que vocês estão vendo aí foi uma ideia proposta pelo presidente Wilson de se criar um grande estado armênio e um outro estado Kurdistão só antes de seguir se havia me perguntado o que que são os kurdos não é mas rápido assim o povo kurdo ele praticamente é uma miscigenação aí de uritas mas de uma população já século VI século VII ainda que existia na região ou seja descendente dos mesopotâmios que foram invadidos pelos medos eram um povo de origem ariana e um século depois eles foram praticamente tomados pelo império persa daí criando a cultura kurda eles têm realmente língua própria na época do império persa eles tornaram zoroastras na grande maioria e aí com a sequência do islamismo eles foram se convertendo a muçulmanos e hoje na sua maioria são muçulmanos sunitas o que efetivamente foi muito utilizado pelos turcos desde sejúcidas até os otomanos aí na constituição do grande império otomano agora repara bem vamos juntar alguns fatos porque isto vai ser interessante melhor vai facilitar até o trabalho eu acho que do Christian que vai vir lá pra frente de entender um pouco porque tanto venizelos ou tanto o povo grego queria entrar pra dentro da Ásia Menor não uma das razões eram as barbares que ocorriam com o povo com as populações gregas no norte da Armênia em cima de Trevisonda porque venizelos acompanhou isso no tratado ou seja ele viu que se deu a Trevisonda se deu a Armênia o que não aconteceu e por que não aconteceu claro por uma grande política movimentação do dos dos turcos vamos chamar assim de primeiro aproveitar a oportunidade armar os curdos que eram bastante próximos os curdos eram um buffer vamos dizer assim um trampolim a época antes até da Primeira Guerra Mundial de interesse de manutenção da unificação do povo árabe ao império otomano os curdos eram nesse colchão e eles embora buscassem sim independência exigissem independência mas eles estavam muito mais próximos dos turcos por conta da religião mas o que aconteceu os curdos foram armados de uma maneira sigilosa e isso aconteceu com muito mais intensidade quando os franceses perderam a paciência não quiseram mais seguir o tratado de Paris e abandonaram suas posições naquela zona de influência deixando uma série de armamentos nessa região esses armamentos grande parte foram transferidos por curdos e eles foram muito usados no genocídio armênio e também genocídio da população grega lá em cima em Trevisonda então isto tudo efetivamente ao longo dos anos da Primeira Guerra depois até mesmo durante o tratado de Paris a liderança grega ouvia essas histórias e havia um grande interesse tanto que se mandava frota para vocês terem uma ideia a marinha grega ela na época da ocupação de Constantinopla chegou a visitar essa costa até Trevisonda na tentativa de entender o que estava acontecendo com a população grega e isso sempre foi acompanhado pela marinha americana liberado pelo próprio Wilson para entender melhor eles chegaram quase a bombardear o Corpo de Samsung em 1919 enquanto isso acontecia na Conferência de Paris mas essa é uma parte da história que reflete muito as intenções e o que vai acontecer com o desastre depois de Esmirna mas é interessante até focar um pouco nesse ponto porque para o Christian talvez seja seja bom fazer essa ponte não era só o que eu queria dizer liberando a palavra e talvez o Capotaz queira falar alguma coisa ou até outro colega na reunião ok e parabéns excelente obrigado Domingos sempre uma uma aula sua ainda que em poucas palavras explicou claramente a ideia dos curdos perfeito obrigado estou me ouvindo então algumas alguns comentários acho que vou ilustrar um pouco e explicar como a Grécia acaba sendo autorizada pelas grandes potências a enviar um contingente para a Ásia menor bom o Rafael explicou muito bem a entrada tardia possibilitou que a Grécia tivesse um claim tivesse uma pedisse frente fizesse parte da Conferência de Paris como um vencedor que tem direitos a partilha do Império Otomano mas isso não foi dado de mão beijada havia na Conferência de Paris vários pleiteantes que buscavam territórios e que se diziam ter direitos já garantidos pela sua participação ou por tratados anteriores existia um tratado secreto inclusive do Sarkis Picot que excluía inclusive a Itália dessa partilha tinha dois anos antes tinha dois anos a Conferência de Paris a Itália tinha pretensões na região tinha pretensões do Odecânio tinha pretensões sérias para o domínio de Esmirna tinha pretensões na Albânia e no norte de Épero que considerava como sua zona de influência a França tinha também pretensões na Ásia menor a Inglaterra era como um grande representante como era o representante do grande império através de George Lloyd o primeiro ministro que tinha uma certa simpatia pelo menos inicial e que se mostrou não tão duradoura pelos interesses gregos havia toda uma certa rivalidade entre os players entre os grandes as grandes potências que tinham interesses diversos conflitantes e havia uma série de questões a serem resolvidas então como nesse cenário a Grécia recebe o seu quinhão que é ratificado pelo tratado de servos foi de mão beijada obviamente que não foi foi um um trabalho diplomático da melhor qualidade desenvolvido pelo Elefteros Venizelos que foi reconhecidamente a grande estrela dessa conferência tá é ele fez uma apresentação que é chamada famosa apresentação dos 10 no início acho que foi em janeiro logo no início da da conferência de Paris onde ele expõe os pontos é é e a e a e a e a e os argumentos para as reivindicações gregas então ele reivindica o norte de Éfiro ele reivindica o dodecânio ele reivindica a a a a região de Esmirna né e a Trácia basicamente toda a deixando de fora Chipre porque a subentendia-se que pacificamente entre conversas que já haviam ocorrido entre Lloyd George Elefterio e Venizelos pacificamente ela seria cedida à Grécia quem é sabia-se também que a Grécia dada as 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 reivindicações conflitantes das outras potências não sairia com tudo então o que que seria a moeda de troca bom a primeira moeda de troca era o norte do Épero a Trácia é é a Chipre já havia sido Chipre já havia sido deixada como moeda de troca porque esperava-se que ela seria cedida mais tarde para agradar os os britânicos e para agradar os franceses o que a Grécia faz manda um contingente em Odessa para lutar no Exército Branco lado a lado com o contingente francês simplesmente não era para atender qualquer indicação das populações gregas no é as margens do Mar Negro e da Crimeia simplesmente para é de uma certa forma angaiar o o o o o bom humor e os bons olhos da dos diplomatas franceses representados por Clemenceau então é nesse jogo que a que elefterios venizelos consegue através das suas reivindicações e e e e da sua é fluência na na conferência angariar simpatias o o o primeiramente o o o presidente Wilson se mostrou totalmente é contrário a ocupação grega de Esmirna é Lloyd George estava era favorável os italianos totalmente contra porque reivindicava a mesma reunião e os franceses simpatizavam levemente com a ideia desde que os seus interesses no sul da da Ásia menor e no Médio fossem respeitados então elefterios vai habilmente tecendo ali é é impondo de uma forma muito hábil é os seus pontos de vista só que o o que faz com que tudo vire a favor da 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 Grécia é a ação precipitada dos italianos que mandam seis navios para a região do Dodecanesso do Dodecanesso e ameaçam invadir Esmirna e apresentar a a a conferência de Paris aos grandes da conferência com um feto a cumprir e qual é a reação de Lloyd George de Clemenceau e do próprio presidente Wilson que não apoiava essa intervenção italiana que era contrário a essa intervenção italiana é exatamente apresentar aos italianos um outro feto a cumprir ou seja autorizar o exército grego a se estabelecer na região de Esmirna para impedir a presença italiana então tem até o diálogo que é muito interessante entre o presidente Wilson e o Lloyd George quando o Lloyd George e o Clemenceau informam o presidente e dizem olha os italianos já mandaram uma frota o que nós vamos fazer aí o o o o o presidente dizia vamos fazer alguma coisa o Lloyd George fala então por que que não enviamos o exército grego representando a a nossa o poder da nossa conferência aqui né nos representando para ocupar Esmirna evitando a invasão italiana no que o Wilson diz ok vamos chamar o Venizero chamam o Venizero isso acho que no dia seguinte e perguntam você está pronto para ocupar Esmirna no que Venizero sorridentemente responde sim estou então ele fala bom pode preparar suas tropas porque a sua indicação foi aceita e no que imediatamente ele obviamente aceita e aí e esse é o cenário pelo qual essa é a realidade de como a Grécia recebe essas essas posições primeiro Esmirna e obviamente depois a trácia oriental que também fazia parte da reivindicação Lloyd George e então toda a região oriental do Império Otomano ficaria então isso está nos diários dos dois seria então passaria as mãos do governo grego Lloyd George considerava a Grécia como uma grande potência emergente do do Egeu e do Mediterrâneo oriental agora todo esse plano era um plano maluco era um plano militarmente insustentável Arnold Toynbee juntamente com o Nicholson que era um expert na situação oriental escreveram um paper famoso chamado a questão oriental dizendo olha é impossível seccionar Esmirna da da Turquia ela é o desembocador de uma série de duas linhas férreas de exportação de todos os produtos enfim era é uma posição dificilmente defensável militarmente e a solução mais óbvia era ceder a Grécia a traça oriental toda atrás que faria sentido em termos militares geográficos enfim mas isso não foi ouvido porque a decisão já havia sido tomada pelos três grandes assim de imediato numa reunião só em função da ameaça italiana então essa é a verdadeira história de como a Grécia recebe essa essa missão e a sua reivindicação é atendida esse ponto que eu queria deixar registrado que é como as coisas são decididas e como foram decididas na convenção de Paris no que diz respeito à Grécia perfeito Jorge eu vendo você falar me veio à mente a famosa frase do Otovombsmark o povo não pode saber do que são feitas as salsichas nem as leis então fica claro que a gente reparte etnias povos cria guerras mata gente porque em uma sala tomando café três grandes às vezes quatro às vezes cinco às vezes dois grandes decidem o futuro da humanidade e depois inclusive a gente tenta sustentar isso ideologicamente tenta dar motivos ideológicos do porquê não porque foi melhor aqui porque ali mas tudo não deixa de ser argumentos para fundamentar uma decisão no mínimo mal mal dada o que eu esqueci de falar é que a Itália não sai de mãos abanando ela cede esmina mas recebe toda a região de Adália o sul da Ásia menor e sai e sai satisfeita da negociação tanto que o Orlando e o Sonino o Orlando era o primeiro ministro eles eram chamados de gordo magro todo mundo fazia pouco deles e no final o Lloyd George chama o Sonino e o Orlando essa parte aqui é isso que eles cabem nesse latifúndio e eles saem satisfeitos porque é uma área realmente bastante grande com muitos recursos humanos e econômicos então tudo fica ali sacramentado tchau 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 Obrigado.